E aí galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer algo muito especial Abrir caixas que vão chegar pra mim do Shopping Então, durante a semana toda, vai chegar caixas pra mim E eu vou abrindo toda vez que elas chegarem Então, essa caixinha aqui que chegou pra mim Ela tem duas coisinhas que eu comprei no Shopping Que é alguma coisa de selfie e um polvo De limpeza, eu acredito Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês Bom, gente, então foram essas duas coisinhas que eu comprei no Shopping Teve uma promoção de desnamorados, frete grátis Então eu paguei nesse Highlight aqui, portátil Pequenininho de colocar no celular É R$2,99 E essa aqui é aquelas esponjinhas de lavar o rosto Então, você vai lavar o rosto com ela Tem dois ladinhos Tem esse aqui, mais grossinho E esse aqui E eu paguei R$0,99, gente Fiz a pedida Muito barato Então, essas foram as duas comprinhas da primeira caixa Hello, gente! Hoje é um outro dia Acabou de tirar mais um encomendo Então eu abri aqui junto com vocês Pra gente poder ver o que chegou Mini microfone de lapela Então, essa encomenda aqui é do Gabrielzinho Mini microfone de lapela Vamos ver Aqui Vamos ver Olha Negocinho Adorei Vamos vendo aqui Vamos ver Ai, que gracinha O mini microfone Vou poder usar ele, acredito No meu celular Pra gente poder gravar um vídeo Ai, amei Coloca ele aqui Opa Coloca ele aqui Pra captar Plug esse aqui No telefone E é isso, então, pessoal Vamos esperar o próximo Bom, gente Nesse dia aí O que chegou pra mim Foi a minha cabeceira Eu comprei na Shopee Nove módulos E ficou em torno de Duzentos e quarenta e dois Com frete Tem vídeo no meu canal Montando ela Oi, gente Beleza? Hoje é outro dia Tá? Vamos dar continuidade Ao nosso vídeo E acabou de chegar Essas comprinhas aqui Da Shopee Eu vou abrir Pra gente ver O que é Que chegou Então Acabou de chegar Isso aqui Vamos ver É um cabo Que a gente comprou Grande Tipo C Para carregar O nosso celular O meu do Gabriel Ele é grandão Maior que os outros Normalmente E eu amei Deve ter comprado mais Inclusive Outra coisa que chegou Essa aqui Também E tem outra coisa que chegou Vou mostrar pra vocês Ah, gente Vocês não acreditam Olha que chegou Esse aqui eu comprei Da China Gente, eu não compro Muito da China Mas é um termômetro De pôr Na testa No braço Pra Aferir a temperatura E ele funciona Através de pilha Vou colocar Duas pilhinhas Aqui Depois Muito bom Comprar as pilhinhas E vocês Vai Eu paguei Muito barato Gente Eu paguei 30 reais Eu acho 29 Vou ver depois E outra coisa Que chegou Hoje Foi Esse pop filter Aqui, ó Deixa eu ver se vai Dá pra ver Isso aqui, ó Do Gabriel Colando aqui Pra poder cantar Foi muito barato Também Porque aqui é muito caro Ele é todo de ferro Ele é super resistente E é isso Depois a gente Continua Alô, galerinha Acabou de chegar Esse aqui Pra mim Shopee E ontem Chegou outro Outro Também Que eu não Filmei Vou abrir Com vocês Esse aqui Olha Só Isso aqui É uma Reguinha De Porto USB Que você coloca Ele na tomada E eu vou colocar Lá da cama Pra gente Conseguir carregar Mas Eu vou ver Se vai funcionar Porque eu tô querendo Porque isso aqui É pra Expansor do notebook E eu tô querendo Pra ligar As coisas Na tomada Mas Vamos Tentar Ver Pra funcionar E eu aviso vocês Ah, não Já vou aproveitar E já vou filmar Outra coisa Aqui Chegou Também Que eu já abri Chofi É a válvula Da Da pia Que eu comprei Comprei uma cuba inox Pra colocar lá de fora No tanque Aí vem a válvula Junto com O ralinho E é isso, gente Continue acompanhando Bom, pessoal O vídeo ficou um pouco Extenso Então eu achei melhor Eu dividi ele em duas partes Então é isso Deixe seu like Se inscreva no meu canal E se inscreva no canal